Eu sou uma pessoa ruim, mano Ó, esse neutro aqui, que leva que eu vou causar essa pirra, que night, ó O cara pegou ele em mim, o cara, o cara, eu tava a pecar nele O animal perdeu o PZ e me atacou, mano Mano, eu tava a pecar nesse cara Ele teve a brilhante ideia de perder o PZ e pegar ela, mano Mano, como pode, cara? O cara ser tão burro, mano A ponto de perder o PZ e me atacar, velho É o famoso no cula Nossa, que sapado Ai, que cara de sapado Pegou eu voltando O que eu acho que eu acho que ele não ganhou Que eu acho que ele não ganhou Os caras vêm de mil, mil e trezentos aí, mano. Me ajuda, me ajuda, por favor. Eu preciso de você, ei. Me morri. Lixo! Solano! Solano! Lixo! Brasil! 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 Lixo! us! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.